Olá, está no ar o Pé Pra Fora, o programa aqui do canal Empreender que mostra as experiências de empreendedores brasileiros que se enchem de coragem e buscam os mercados externos para seus produtos. Mas antes da gente apresentar para você o empreendimento de hoje, eu quero agradecer a presença de Péricles Carvalho, ele que é analista de relacionamento empresarial no Sebrae Pará, que vai analisar e falar um pouco sobre a ideia que a gente vai ver. Agora sim, nós vamos conhecer a bebida energética Açaí Motion, que promete ter como diferencial ser mais saudável do que a concorrência. Vamos saber como o produto está ganhando o mundo a partir do olhar do fundador. Confira! Logo quando nós idealizamos o produto, entre final de 2018 e início de 2019, o primeiro contato com o público foi no planeta Atlântida, no Rio Grande do Sul. Nós vendemos uma quantidade muito significativa de latas em dois dias de atuação da festa, apenas estando através do distribuidor do Rio Grande do Sul local naquela ocasião, apenas estando na entrada do festival, do planeta Atlântida. Mas naquele momento nós já visualizávamos o nosso produto sendo um produto internacionalizável. Nós já visualizávamos o produto como global. Por quê? Justamente pelas características da Amazônia brasileira, que é devidamente conhecida no mundo todo, e do Açaí do Guaraná. Então o processo de exportação e de internacionalização, ele se deu concomitante com a nossa expansão dentro do mercado interno no ano de 2019. Então em 2019, nós começamos a fazer todos os contatos e resgatar contatos antigos que eu mantinha desde a minha juventude, vamos dizer assim, e levamos o produto para teste em 62 países, entre novembro de 2018 e fevereiro de 2019. Conseguimos ter algo que, no meu entendimento, é algo incrível. Nós tivemos a aprovação unânime em 62 países, em todos os quesitos que a gente colocou para os nossos parceiros, amigos. Aroma, gaseificação, ingredientes, questões nutricionais, visual, todas as características, mesmo em países que nunca tiveram contato com açaí e com o Guaraná, eles conseguiram ter uma aprovação que nos surpreendeu. E aí viu que nós estávamos no caminho certo para poder internacionalizar o produto e tornar ele um dos mais consumidos. Meu nome é Rafael Auming, eu tenho 46 anos, sou empresário, advogado e jornalista de formação. O Açaí Motion é uma bebida totalmente inovadora, é um novo gênero de bebida. É um energético natural, à base de açaí com Guaraná, sem taurina, sem cafeína sintética, equilibrado nas vitaminas do complexo B. É uma bebida com 30% de redução de açúcar comparativamente a qualquer outra e criada para ser a bebida de toda a família, no Brasil e no exterior. É o The First Global Family Drink, uma bebida para toda a família. Nós percebemos que o segmento de energético no mundo todo, há exemplos de bebidas tradicionais, como Red Bull, Monster e outras diversas que cada país ou cada continente tem, eram bebidas que acabavam causando danos à saúde, pelas características e ingredientes do produto, como taurina, cafeína, e isso tudo em elevado grau e índice. Identificamos que criar uma bebida energética, como novo gênero de bebida, uma bebida sem similaridade com nenhuma outra, exclusiva, diferenciada, para todo paladar, para todo gosto, e sem ter ingredientes nocivos à saúde. Então criamos o Açaí Motion como energético natural, pelas propriedades do Açaí e do Guaraná, sem ingredientes químicos que agridam o organismo. Então daí a necessidade de criarmos uma bebida para que seja de consumo amplo em todo o mundo. O Açaí Motion surgiu a partir do momento que eu já trabalhava com comércio internacional, após eu deixar algumas atividades no poder público, eu comecei a pegar no mundo inteiro produtos dos mais diversos, produtos, bebidas que tinham diferentes gostos, sabores, origens, e de repente eu fui para dentro de um laboratório vendo a necessidade de criarmos uma bebida que fosse a cara do Brasil, que representasse o Brasil não só como matéria-prima, mas sim como país industrializado no mundo todo. E daí surgiu o Açaí Motion, onde o destaque é Amazônia brasileira, açaí, Guaraná, que são bebidas e frutas tipicamente brasileiras. Por isso surgir Açaí Motion para o mercado nacional e internacional. Nós sabemos que o Brasil é praticamente um país continental. Nós sabemos que a nossa Amazônia brasileira é pouco explorada e nós temos muitas coisas boas no nosso país. A Amazônia, assim como o Cerrado brasileiro, tem muitas frutas, frutas exóticas, frutas desconhecidas no mundo inteiro. E o que nós conseguimos perceber? Que criar uma bebida com a cara do Brasil, no sentido de termos o açaí da Amazônia, do extrativismo indigenista, preocupados com a questão do ESG, que é uma coisa que hoje se fala muito no mundo, mas também com o indigenismo. Então nós somos uma bebida ESG mais I, por causa do extrativismo da própria Amazônia. Então criar uma bebida com essas características do açaí, do Guaraná, que são típicos e praticamente somente encontrados no Brasil, elevaria o nome da nossa nação em todo o mundo. Então o objetivo não é só a questão econômica, somente a questão capitalista, e sim elevarmos o nome do nosso país, da nossa questão típica do Brasil, que é a nossa fruta, é a nossa Amazônia brasileira, para o mundo todo, que o açaí já é um produto conhecido, e que vem cada dia mais se tornando conhecido e desejado por todo o povo no mundo inteiro. Para que se criar um produto novo, às vezes são anos de desenvolvimento e investimentos altíssimos. Com essa Emotion, não foi diferente a questão do investimento, mas nós tínhamos uma característica diferenciada dos demais, nós já sabíamos o que nós queríamos. Então eu peguei bebidas que eu conhecia no mundo todo, trouxemos para dentro de um laboratório, que não é um fundo de quintal, não desmerecendo qualquer outra bebida que eventualmente exista ou que seja criada, mas nós buscamos uma multinacional para poder desenvolver o nosso produto com questões de padronização, garantia de fornecimento, são vários itens que nós buscamos no nosso produto, para que tornasse ele único e desse garantia para os nossos clientes, parceiros, envasadores, pelo mundo todo. Então assim, imagina a situação de você ter hoje um produto único, exclusivo, montado e desenvolvido por nós mesmos, depois de oito, nove meses de balcão. O que é o balcão para as pessoas, às vezes o empreendedor, e aqueles que desejam empreender compreendam? Você leva as suas ideias para as pessoas especializadas, engenheiros químicos, engenheiros de alimentos, e você fala que foi o nosso caso, eu quero isso desse produto, isso daquele, não quero isso, não quero aquilo, e você cria características que tornam o nosso produto único, exclusivo, diferenciado, e sem similaridade com nenhum outro. Até mesmo o aroma do nosso produto foi desenvolvido por nós, por essa empresa, que hoje produz com exclusividade para o Açaí Motion, a nossa bebida. O diferencial do Açaí Motion é a forma como nós enxergamos os nossos parceiros, a forma como nós enxergamos o mundo, e a concepção dos negócios da forma como desenvolvemos. Por já termos passado, e sofrido muito, representando diversos produtos no Brasil e no exterior, nós sofríamos quando, de repente, começávamos a fazer determinadas empresas a ganharem mercado, principalmente exterior. E, de repente, vinha aquela surpresa. Poxa, um cliente que foi identificado por nós, ou por nosso parceiro no exterior, via na lata o nome da pessoa, o nome do fabricante, e acabava entrando o contato direto, que é aquilo que a gente fala, furava o olho, né? Tentava passar por cima. E, depois de vermos isso, seguidamente, por vários produtos nossos, que nós, como trader, desenvolvíamos, nós chegamos à conclusão que era necessário darmos uma guinada, darmos uma virada e criarmos um produto próprio. Nós somos um novo segmento de bebida, nós estamos inseridos dentro de um outro contexto de atuação. Então, a forma como que nós tratamos, com individualidade, não só como número, não só como sendo mais um os nossos parceiros, e sim entendendo as características próprias dele, tanto no Brasil como no exterior. Cada um tem a chance e a possibilidade de desenvolver o negócio de forma a se tornar o Açaí Motion o atrativo número um para aquele negócio naquele país ou naquele estado do Brasil. A produção é centralizada da base de preparo. O segredo do nosso negócio é como se fosse uma operação Coca-Cola. Nós produzimos a base de preparo num único local, que é o que eu falei, numa multinacional, que ela tem todas as características de garantia, de padronização, garantia de fornecimento, estabilidade do produto, para assegurar, obviamente, que nós vamos ter sempre algo de qualidade, que isso é primordial no que a gente fala. Então, a questão da base de preparo, que é o nosso segredo, ela é produzida com exclusividade para o grupo Açaí Motion, por uma empresa que não existe hoje nenhuma melhor no mundo. Sem dúvida nenhuma, ter diferentes polos de produção e a descentralização do envase é fundamental para o crescimento e para o desenvolvimento do nosso negócio, principalmente pós-pandemia. Antigamente, nós tínhamos características de transporte e de logística que atendiam, vamos dizer, como se fosse uma tabela de preço. Hoje, não temos mais isso, até pelas diversas variáveis no Brasil e no exterior. Baseado nisso, o Açaí Motion, já dentro dessa tendência, começou a descentralizar a produção. Hoje, nós já temos produção sendo feita no México, Estados Unidos, inicia-se agora no Caribe, provavelmente na República Dominicana. Alguns países da Europa também invasarão. Já estamos nos Emirados Árabes invasando. Inicia-se agora no Japão e, em breve, já estaremos exportando praticamente para todos os continentes, através das nossas unidades, aonde o custo-benefício for melhor para o nosso cliente. O nosso objetivo sempre é visualizar o consumidor final e o nosso parceiro, aonde nós otimizaremos para ele e daremos a sugestão daquele país em que será melhor ele poder fazer o envase dele para que a gente tenha êxito. Baseado nessa descentralização de produção, os energéticos vão chegando aos destinos de acordo com a questão logística e de melhor custo-benefício para o nosso parceiro, para o nosso distribuidor. Exemplo, do Brasil, nós produzimos aqui em algumas fábricas e daqui mandamos para os países, principalmente da América do Sul. Já a produção do México é somente para o México. Dos Estados Unidos, irá, por exemplo, para o Canadá e atenderá os Estados Unidos. E República Dominicana ou outro país atenderá o Caribe e América Central. Europa, mesma coisa. Emirados Árabes para atender os países da comunidade árabe, principalmente. Japão tem a sua peculiaridade, que é uma lata totalmente diferenciada. Ela é mais grossa, ela é mais firme, mais resistente. E, além de tudo isso, independente do local de produção, todas as nossas latas são personalizadas para aquele mercado, para aquele mercado consumidor. Então você vai ter acesso a latas de colecionador em todos os países pelo mundo todo. Hoje nós iniciamos a operação com 17 países. Devemos chegar em 50 países ainda agora no primeiro semestre. E desejamos, óbvio, que atinjamos pelo menos 100 países até o final do próximo ano. O objetivo é muito interessante e também vem ao encontro de uma peculiaridade que nossas latas têm, diferente de qualquer outro produto existente. Nós somos a única lata que tem um aplicativo por QR Code na própria lata, que é o Biggs. Um app chamado Biggs, com Y. Não é Biggs de gigante, mas é Biggs com Y. Esse app foi criado no Japão. Nós somos sócios da operação deles lá, que é pelo Plínio e pelo Luciano. E é um aplicativo de geolocalização global, onde você consegue identificar todos os pontos de venda de Açaí Motion no mundo todo, sem exceção. Isso está sendo feito agora, estamos dinamizando agora essa questão dessa inserção dos pontos de venda. E é um diferencial que você não encontra em absolutamente nenhum outro produto até então. E isso daí vai fazer com que as mídias sociais, as mídias digitais, sejam um novo atrativo também para o nosso produto. É, nós tomamos esse cuidado logo ao lançarmos o produto. Nós já fizemos um produto aonde a base de preparo, de exportação, ela está adequada a todos os países do mundo. A única diferença do que nós temos ainda no Brasil para o exterior é a questão do corante vermelho e azul. Para o exterior, nós já substituímos todos os corantes, o azul e o vermelho, e colocamos o concentrado de cenoura negra, tornando o produto ainda mais natural, mais saudável, mas também encarecendo muito a base de preparo. Por isso que ainda nós mantemos no Brasil essa base de preparo, que é o que todo mundo conhece, e para a exportação temos uma única só. No futuro, tornaremos o produto ainda mais natural, mais saudável, unificando toda a fórmula e tornando o Açai Motion ainda mais natural, mais saudável para o gosto de todo consumidor. Na verdade, foi isso que você falou, foi um estalo. Nós percebemos, todas as bebidas são muito de nicho. E eu até ouvi isso daí de amigos falando, não, mas você tem que segmentar, você tem que dizer para que você veio. Você veio para vender no restaurante, você veio para vender em resort, você veio para vender na casa noturna, com combo, com bebida alcoólica, você veio para vender com lanche. Não. Nós conseguimos entender que o mundo, principalmente pós-pandemia, e já vínhamos nessa tendência, independente de pandemia, era criar uma bebida universal. Uma bebida que se o pai está bebendo com a sua vodka, com o seu gin, com o seu espumante, a criança pode estar bebendo com o canudinho na própria lata, sem causar danos à saúde. Ela vai estar bebendo um, dois, não vai ter problema para dormir. A energia que a nossa bebida proporciona, e eu brinco isso daí sem ter conhecimento técnico, mas é uma energia mitocondriana, é uma energia celular, não uma energia química, que bate no estômago, vai para a corrente sanguínea, dá aqueles picos, e muitas vezes leva até a óbito, ou algum colapso no organismo. Essa ideia, esse impulso que deu em nós, foi The First Global Family Drink, uma bebida para toda a família, aonde a criança, o idoso, a gestante, todos podem consumir. que trajetória incrível essa do Açaí Motion, e pelo jeito ainda tem muito caminho de sucesso pela frente. A gente vai agora para um rápido intervalo, e daqui a pouco a gente volta para falar sobre o empreendimento. Não saia daí, eu já volto. Estamos de volta com o programa Pé Pra Fora. No primeiro bloco, você conheceu a bebida brasileira que está ganhando o mundo, o Açaí Motion. Agora nós vamos ouvir o nosso convidado sobre esse negócio, e as possibilidades de empreendimentos dessa natureza, que estão aí conquistando o mercado externo, né? Seja muito bem-vindo, Pericles. Olá, obrigado pelo convite, quero agradecer, é sempre muito bom estar aqui, e compartilhar um pouco, para ajudar os nossos empreendedores. Quanto tempo, na verdade, normalmente é necessário para um produto como esse, uma bebida, amadurecer no mercado interno, a ponto de se cogitar, buscar o exterior? Na realidade, a gente não tem um tempo certo para esse tipo de ação. O que você precisa, o que o empreendedor, no caso, precisa entender, é como o seu produto vai ser bem visto dentro do mercado internacional, como é que ele vai ser visto lá. não necessariamente precisa conquistar o mercado nacional, por exemplo, para depois partir para o mercado externo. Muitas vezes, produtos no mercado nacional não são tão bem recebidos, e no mercado externo acontece o oposto. Então, é importante entender, principalmente, o mercado que ele vai colocar, seja de nacional, seja de internacional. Mas, uma análise é necessária para que você entenda melhor como o seu produto vai se comportar. No mercado nacional, por exemplo, você precisa entender que alguns estados, alguns mercados específicos, eles podem não receber bem o seu produto e outros sim. Então, isso vai variar muito de cultura do lugar, vai variar muito de cultura do consumidor daqueles lugares. Então, é preciso fazer uma análise, mas não há um tempo a ser cumprido no mercado nacional para depois ir para o mercado internacional. Sim. Na sua opinião, Pericles, qual é o grande triunfo desse produto que deve ser explorado no mercado exterior? O açaí, ele há muitos anos, ele tem sido visto pelo mercado internacional como uma super fruta. A Europa já chama o açaí assim há muitos anos, os Estados Unidos também, por conta das propriedades medicinais, talvez não medicinais não seja a palavra, mas as propriedades naturais que o fruto tem. é importante que este fruto, esta bebida, por ser uma bebida energética, ela vai sim conquistar um mercado muito grande dentro do mercado internacional, principalmente Europa, Estados Unidos, por conta justamente da atração por essa, por essa, por as propriedades que vêm sendo divulgadas do açaí nos últimos anos, a questão principalmente da antocenina. Então é sim um diferencial o açaí aliado a uma bebida energética justamente para que ele tenha esse potencial aí que as pessoas vão entender que tomando açaí tem uma energia, é natural, tem umas propriedades naturais muito bem divulgadas, então é importante sim, eu acho que ele tem um potencial muito grande para o mercado internacional. Sim, e Pericles, é muito difícil exportar produtos como bebida e comida? Olha, depende do mercado, alguns mercados são mais complicados e outros são mais simples, mas o importante, principalmente devido às legislações, as legislações para produtos agroalimentares, produtos de origem animal e vegetal, elas variam muito de país para país. Países mais rigorosos, por exemplo, como os Estados Unidos, que exigem certos níveis de controle muito maiores, eles realmente têm um trabalho um pouco maior para você fazer para conseguir entrar lá. outros países, como por exemplo América do Sul, esse rigor é um pouco diferente, não significa que seja mais fácil ou mais difícil, é mais ou menos trabalhoso, porque para você exportar você tem que juntar a documentação daquele produto, você tem que fazer uma série de ações de requisitos que você tem que cumprir antes de chegar no mercado, e aí esses requisitos vão passar desde propriedades do produto, informações nutricionais, rótulos, as informações que tem que ter nos rótulos, muitas vezes o empresário precisa entender que o rótulo dele que se adequa aqui dentro do mercado nacional nem sempre vai funcionar para o mercado internacional, não é só traduzir o rótulo para a linguagem daquele país, para a língua daquele país, você precisa fazer adequações principalmente em relação à legislação daquele país que você quer exportar, então é importante a gente estudar bem isso e ver também qual é um mercado um pouco mais simples, eu sempre aconselho os empreendedores a iniciarem o processo de exportação com mercados menos exigentes, claro, você tem que analisar se o produto é bom, se está funcionando, se aquele mercado é o que você quer alcançar, mas sempre começar com o mercado menos exigente porque você vai treinando a sua empresa, o processo de internacionalização não é só adequar o produto e mandar ele para fora, você precisa adequar uma série de processos dentro da sua empresa para que você consiga fazer essa internacionalização, então é bom começar ali com os países mais simples para você se adequar, se preparar e aí sim se chegar nos mercados mais rigorosos. Boa dica essa, Pericles, e a gente viu aí o Rafael falando sobre adaptações na embalagem, isso é imprescindível na maioria das vezes, a gente não consegue entrar com o produto completamente original em outros mercados, por que isso? A maioria das vezes principalmente de produtos alimentares são exigências dos sistemas que ocorrem que tem nesses países, então por exemplo, nos Estados Unidos além das questões de documentações que você precisa mandar, tem o registro na FDA, que é uma espécie de Anvisa lá dos Estados Unidos, então eles exigem muitas coisas nos rótulos, por exemplo, enquanto aqui no Brasil as informações nutricionais exigentes estão uma, lá eles têm um outro tipo, um outro nível de exigência, uma outra informação que precisa ter, então eu sempre digo que não é somente traduzir o rótulo para o inglês, vamos dizer assim, ah, eu vou mandar para os Estados Unidos, vou cumprir os requisitos, eu vou simplesmente traduzir o meu rótulo para o inglês, a minha embalagem para o inglês, não é bem assim que as coisas funcionam, e também a gente tem que atentar para a questão da embalagem, porque a embalagem ela está vinculada a identidade, a marca da empresa, e em alguns países você precisa inclusive adequar as cores que são no seu rótulo, as cores da sua embalagem por questões culturais, por questões políticas, por questões ideológicas, então é importante sim você estudar bem isso antes de mandar para o mercado, porque se você mandar para o mercado um produto assim, não adequado e que tem algum tipo de, que afete, que atinja, vamos dizer assim, alguma parte cultural daquele país, você pode ter um fracasso nas suas vendas, então é importante sim pensar nisso, muitos produtos, muitos não são poucos, produtos brasileiros inclusive, eles têm embalagens específicas dos mercados internacionais. Sim, e Pericles, ter diferentes polos de produção, é uma boa estratégia para o negócio expandir rapidamente? Sim, principalmente se tratando da logística, então se você tem polos de produção, se você consegue ter polos da sua empresa estrategicamente colocados por questões logísticas, é importante sim, porque nós temos as questões, as exportações brasileiras, a maioria delas são portuárias, são marítimas, então você tem portos que tem uma capacidade maior do que outros, então é importante você ter aí, claro, se você tiver um polo de produção perto de portos que são portos mais acessíveis, que você consegue fazer essa exportação melhor, até por distância também, é claro que é viável para você essa questão logística, é difícil, por exemplo, estamos falando de açaí, a gente não tem como não falar do Pará, então se você tiver um produto do açaí aqui do Pará, você tem que mandar, por exemplo, um porto de Tubarão em Santa Catarina para fazer a exportação, você tem todo um translado terrestre que vai levar alguns dias aí por conta da distância do Norte até Santa Catarina, então se você tiver condições, claro, de ter um polo, uma parte da sua empresa perto dos portos para onde você quer mandar, que são mais fáceis de mandar os produtos, é óbvio que isso é mais importante sim por essa questão logística. Maravilha, eu conversei com Péricles Carvalho, analista da Unidade de Relacionamento Empresarial do SEBRAE, muito obrigada, Péricles, por sua participação, suas dicas para os nossos telespectadores. Eu que agradeço a participação, é sempre muito bom estar aqui, como eu disse antes, conversar com nossos empreendedores para que a gente consiga se desenvolver. E eu agradeço também a você que esteve conosco e te convido a voltar na semana que vem para conhecer as novas histórias do pé para fora. Até o próximo programa e eu espero você! Tchau, tchau, tchau!